A audiência de instrução do caso Trovão, que é por a morte do radialista Oscar Lino Bento de Souza, em janeiro deste ano, começou hoje às três horas da tarde. Wesley Lemos tem as informações ao vivo pra gente. Wesley, ainda não terminou a audiência, né? Ainda não terminou, Cid. Nesta audiência serão ouvidas quatro testemunhas apresentadas pela acusação. A defesa não arrolou nenhuma testemunha e também o réu será ouvido nesta audiência que está quase terminando. Começou por volta das três horas da tarde. O Oscar Lino Bento de Souza foi morto aos 80 anos dentro de sua casa no Conjunto Luiz de Sá, na Zona Norte de Londrina. O crime aconteceu em janeiro deste ano. Ele era muito conhecido na cidade como Trovão, já que tinha uma voz muito forte e trabalhava no rádio londrinense. Tem uma história muito grande no rádio, participou de várias radionovelas e é muito conhecido na cidade. O Oscar Lino Bento de Souza então foi morto e o réu, o Evandro Galhardo, de 42 anos, foi preso um pouco depois pela polícia civil. Ele confessou o crime, mas disse que não tinha intenção de matar o seu Oscar Lino, que entrou na casa para realizar um furto e teria sido reconhecido pela vítima. Inicialmente, Cid, a Polícia Civil tratou esse caso como um homicídio qualificado. O delegado Rafael Souza Pinto, ele terminou o inquérito e indiciou o réu por homicídio qualificado. Mas depois, no entendimento do Ministério Público, o MP então fez uma denúncia pelo crime de latrocínio, já que o réu teria entrado na casa, tirado a vida de Oscar Lino e levado alguns itens pessoais dele. Inclusive, esses itens foram localizados pela polícia em um comércio do bairro do Luiz de Sá, onde o réu teria vendido esses itens pessoais do Oscar Lino. Nós vamos ouvir agora a filha do Trovão, falando sobre essa audiência, sobre a expectativa da família para que a justiça seja feita. Vamos ouvi-la. Ele foi ouvido, foi feito algumas perguntas. Pergunta, por exemplo, se o meu pai conhecia o acusado, o que de fato conhecia, por ele ter crescido na casa ao lado onde meu pai viveu durante 43, quase 44 anos. Nós não temos muitos detalhes com relação ao que vem depois, apenas que provavelmente hoje não sai a sentença e que mais logo em breve nós temos uma resposta. Nós continuamos confiando no sistema judiciário, confiamos no bom senso da juíza, da promotoria, de todos os envolvidos e espero, sim, que a justiça seja feita. Eu gostaria que ele fosse a júri popular, porém, devido à acusação, ao que ele foi acusado, eu creio que essa forma de julgamento não é aceita, né? Mas seja feita a vontade de Deus e que seja feita a justiça. Nós estamos confiantes, estamos muito esperançosos de que o melhor irá acontecer. Nós sentimos muito pela família do Evandro, pois eles não mereciam passar por isso, assim como o meu irmão, como eu, como nossa família, não merecia passar por esse sofrimento. Essa, então, a Regiane, que é a filha do Sr. Oscar Lino, no dia que o pai dela foi encontrado morto, inclusive eu estive no local com o Fernando Lopes, do Paraíba, nós estávamos em frente à casa dele quando ela chegava de Curitiba, Cid. Ela mora na capital do estado, não sabia o que estava acontecendo, apenas estava a caminho para visitar o pai. Quando ela chegou em frente de casa, viu toda aquela movimentação, o carro do IML, o carro da polícia militar, e entrou em desespero. A família, claro, ficou muito abalada com essa situação, afinal o réu, né, que teria confessado que tirou a vida do Sr. Oscar Lino, é conhecido da família há muitos anos. A partir de agora, Cid, depois do fim desta audiência, será uma audiência única, não teremos outra audiência neste caso. Então, o caso segue para as alegações finais do Ministério Público, depois a defesa terá um prazo também para apresentar as suas alegações finais, e por fim teremos a sentença. Nós entramos em contato com o Dr. Marcos Paulo Chicote, ele que está representando o réu, e ele disse que a previsão do escritório é que essa sentença saia até o final do próximo mês. Cid. Beleza, Wesley, obrigado pelas informações, tá? Ainda nessa edição do Taraborgente, a gente vai tentar trazer mais detalhes, um material completo para você, uma reportagem sobre a audiência, então, no caso, Troval. Eu que também conhecia a Regiane, porque, por coincidência, quando fui fazer o material lá na Zona Norte também, onde aconteceu o crime, encontrei a Regiane lá, ela entrou em contato comigo, descobriu o meu telefone, a gente bateu um papo, eu fui gravar, gravei uma entrevista com a filha, gravei uma entrevista com a Regiane, e olha só como são as coisas, né? No dia que eu gravei a entrevista, tinha uma senhora do lado, uma moça, né, do lado, com a Regiane ali, ajudando ela a recolher os produtos que tinha na casa também, consolar, e fiquei sabendo que essa jovem era amiga da Regiane desde criança, e ela falando, ó, Cid, a gente está preocupado também, está com medo, porque meus pais moram do lado, e são pessoas idosas também, estou com medo do mesmo criminoso que matou o Trovão que eu não possa vir e fazer alguma coisa com os meus pais também, e os pais apavorados. Rapaz, mal ela sabia que o assassino era o irmão dela. E uma pessoa decente, família maravilhosa, cara, maravilhosa, conheci os pais dessa amiga da Regiane também, sabe pessoas do bem? Mas que, infelizmente, um dos familiares se enveredou para o lado das drogas, se perdeu na maldita droga, e acabou matando a vida, tirando a vida, perdão, do Trovão. Uma pessoa com quem ele, o Trovão, pegou no cola, é de infância, moravam do lado, um do outro. E mal o Trovão sabia que aquela criancinha lá atrás ia se transformar num assassino dele. Duas famílias que foram destroçadas por esse crime. Família do Trovão e a família também do assassino, que é uma família de gente decente, trabalhadora. O assassino é que desvirtuou mesmo, infelizmente, e cometeu essa barbaridade.